O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ignora as pressões interna e externa e anuncia um plano de guerra total com o Hezbollah no Líbano. A tensão entre Israel e o grupo libanês Hezbollah vem aumentando desde 7 de outubro, quando começou o conflito com o grupo palestino Hamas. Os Estados Unidos mandaram a Beirute o mais alto conselheiro de Joe Biden para assuntos relacionados ao Líbano, Amoz Rostein, na tentativa de acalmar os ânimos. Em meio à guerra na faixa de Gaza, a preocupação da comunidade internacional é que o Líbano se torne mais uma frente de batalha na região. Netanyahu não deu ouvidos e ainda entrou em atrito público com o maior aliado, culpando Joe Biden por atrasar a entrega de armas. O secretário de Estado, Antony Blinken, admitiu que parte do armamento foi embargado porque Israel já foi longe demais na faixa de Gaza e que os Estados Unidos têm leis internas que devem ser respeitadas. O governo americano teme que Israel use as armas americanas em áreas densamente povoadas, como já aconteceu. Em Jerusalém, Tel Aviv, a população israelense exige eleições imediatas e pede que Israel aceite o acordo para o cessar fogo e a libertação dos reféns feitos pelo Hamas.